A sala de aula, principalmente o ateliê, tem que ser muito íntimo, a gente tem que falar novagem, é como um escritório, você desenvolve o seu trabalho com ampla liberdade, chega para o aluno, como é que está o seu trabalho, então não tem cabimento é você ficar muito sério no ateliê onde a gente bagunça, a gente está no chão, a gente debruça sobre a prancheza com alunos, desenvolve o trabalho, medita, filosofa sobre o trabalho, fala no margem, conta histórias, e aí que ele vai desenvolver o trabalho dele. O ateliê é o lugar de descontração, então é isso. As nossas aulas são sempre criativas, vocês sabem. Começa com muito desenho, muito desenho, desenho de cópia, 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 depois vai criando em cima dessas cópias, como você vai fazer um painel? Vamos fazer um painel. Vai representar o quê? Vai representar a vida, não sei o quê. Primeiro, vamos botar uma figura sem entender a figura, sem entender a estrutura. Então, os grandes artistas, primeiro eles desenhavam bem, depois eles criaram. Então, tem que desenhar muito. Eu faço meio a sala de aula, porque eu dou aula de plástica, eles me importam, estou com quatro anos, às vezes, em terceiro. Eu tenho formação para fazer um projeto, vocês selecionam em qualquer maneira. Você tem que ser um poeta, ficar e pensar. Então, isso porque a gente faz isso desde o plástico até o último ano, sempre faz com os alunos nessa linha, e eles gostam, acabam adquirindo gosto pela estrutura por causa exatamente disso. Então, o computador é como um desenhista. Agora, o início tem que ser no profissional. A ideia é que isso não tem jeito. Então, tem que desenvolver habilidade, porque a ferramenta do arquiteto é o desenho, é a criatividade. A estratégia de arquitetura é arte de desenvolvimento, senão não é arquitetura, é qualquer coisa, mas não é arquitetura, arte de desenvolvimento. A estratégia de desenvolvimento, tá? O que é errado? Não adianta. Eu sempre falo com meus alunos.